Música Quando eu fui chamado pelo oficial da defesa civil para averiguar um caso muito estranho no terreno de uma vizinha lá no Bate do José, e de imediato viemos para cá, pedi que ele fizesse um isolamento do local, e temos a imagem de como ficou o local realmente quando ocorreram os fatos. E as fotos que mostraram depois, foi depois do pisoteamento, já houve uma alteração. Uma das coisas que reforçam a nossa teoria que o objeto não pulsou, não havia nenhuma marca de trem de pulso, não havia depressões, não havia nada que indicasse que ele tivesse efetivamente amassado para pousar. E toda vez que algo pousa, ele deixa uma marca ali por causa do peso desse objeto. E outro detalhe muito importante, se o objeto tivesse pousado efetivamente, teria queimado todas as plantas, o inteiro. O que aconteceu é que somente as pontas foram queimadas. E numa análise posterior, como o especialista falou, essa queimação não é da própria planta. Alguma coisa incandescente, acima de 100 graus, queimou essas plantas. E outra coisa, o total do tamanho dessa marca ficou quase 15 metros. Teve até gente que fotografou a menos de 50 metros esse objeto. E deu a descrição, parece um peão invertido, porque ele tem uma base muito larga embaixo e afunelado na ponta em cima. Paulo, então a partir desses acontecimentos é que foi criada a rota ufológica. Sim, logo em seguida, até o começo do ano seguinte, nós formulamos um roteiro para exemplificar casos de casuística. Foi uma série de acontecimentos onde as pessoas viram objetos estranhos, perto e de longe, até sob o mar. Em certas regiões, principalmente onde se concentravam relatos. Por exemplo, Guaraú, que é o relato de Amil, está dentro desse roteiro, a gente colocou dentro desse roteiro. As ruínas do Abaré Bebê, que é um sítio arqueológico, talvez o mais importante aqui da região, é um ponto de grande avistamento de óvnis. Testemunhas, tanto de fora da ruína e dentro da ruína, chegaram a avistar óvnis. A igreja do Abaré Bebê foi uma das primeiras igrejas do Brasil, erguida na metade do século XVI, para catequizar os índios tupis. O mesmo povo que dizia se comunicar com seres saídos de dentro de bolas de fogo. Tais relatos poderiam explicar a aparição de óvnis nos dias de hoje? Luzes e naves que pairam acima do cemitério indígena e da antiga obra dos jesuítas? Até formular esse roteiro, a gente já conhecia 300 casos na região. Paulo, por que tu acha que esses fenômenos ocorrem justamente aqui? Primeiro, tem a questão biológica que envolve a jureia. A jureia tem espécimes de plantas animais, só existe aqui. É uma região endêmica de riqueza biológica. O banco genético é muito grande. Outra questão que eu acho que tem importância é a questão mineralógica. Por exemplo, por alguns anos, o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral soltou autorizações para a prospecção de certos minérios. O último que faz parte da liga do titânio. O titânio é uma liga estratégica. Um disco voador, a distância altera o câmbio magnético. Isso daqui é assim. Então, tem esses mecanismos. E outra coisa que vale a pena enfatizar, que houve um blackout aqui na região. Que momento foi esse blackout? Foi durante a noite. Sei lá, foi durante a noite, no momento que estava observando esse objeto. Inclusive, quase uma semana e meia depois, teve uma ocorrência que envolveram cachorros. Onde alguns desses cachorros vieram a falecer com interferência muito estranha. Onde alguns desses cachorros vieram a falecer com os seus filhos. Onde alguns desses cachorros vieram a falecer com os seus filhos.